E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A presidente Dilma Rousseff, com imensa ajuda de Lula, está acabando de fazer uma reforma ministerial. Ué, isso é política, o que tem a ver com um comentário de economia? Por enquanto, é muito mais difícil do que sempre pensar o que for sobre a economia sem saber se vai haver alguma estabilidade política mínima. Nesta reforma, a presidente quer firmar um grande acordo de paz com o PMDB. Essa é a intenção. Se vai dar certo, ainda não se sabe. Mas, no caso de sucesso, pelo menos provisório, passa a existir uma chance de que sejam aprovadas medidas no Congresso que vão, pelo menos, conter a pior horrível que temos visto desde julho. Isto é, se o Congresso para de aumentar despesas e aprova medidas para reduzir o rombo das contas públicas, a gente fica numa situação difícil, mas sem pior a acelerada. Isto é, com os 100 dólares mais altos, sem mais inflação e sem juros mais altos, que tem sido uma bola de neve na economia brasileira. Caso o governo consiga uma paz ao menos temporária no Congresso, fica mais improvável, nos próximos meses, o impeachment da presidente. E o impeachment é sempre traumático. E, no curto prazo, pelo menos, criaria mais instabilidade econômica também. O governo tem feito alguns pequenos remendos para evitar pior a maior economia. Fez intervenções no mercado de juros e dólar para evitar as disparadas loucas da semana passada. É um remendo temporário, mas que evita um desastre maior e imediato. O aumento da gasolina é ruim para a gente, como qualquer aumento, mas a Petrobras, super endividada em dólar, ficaria numa situação ainda mais desastrosa sem esse reajuste. Para resolver a situação, seria preciso dinheiro extra do governo, dinheiro que o governo não tem para ajudar a Petrobras. O problema é que estava criando ainda mais tensão no mercado financeiro, até porque a Petrobras ainda é a empresa mais importante do Brasil. Portanto, por ora, o que vemos é a presidente lutar desesperadamente contra o seu impeachment e o governo tentando colocar alguns pequenos band-aids na economia. Não resolve os problemas de fundo, nem de longe, mas pode dar uma estabilizada no pânico das duas últimas semanas. Boa noite.